6 horas e 31 minutos, a gente está de volta com muita informação para você. Olha só gente, eu vou falar de enchente agora e de um dado alarmante. Nove mortes foram registradas aqui no Amazonas durante o período da enchente dos rios, só no primeiro semestre deste ano. E todas essas nove mortes foram por ataques de animais peçonhentos. Em um dos casos, uma criança de apenas 5 anos de idade foi picada por um escorpião dentro de casa e infelizmente não resistiu. Eu fui acompanhar esse caso e mostro para vocês agora. O período da estiagem já começou em algumas regiões do Amazonas, mas em outras a cheia ainda castiga. É isso que muda, muda toda a rotina da gente. A gente tem que mudar, tem que levantar as coisas, tem que fazer ponte, arrear ponte. Com a subida das águas vem a contaminação e muitas doenças. Até junho deste ano foram confirmados 7 casos de hepatite no Amazonas, além de mais de 100 mil notificações de diarreia e 16 casos de leptospirose, doença causada pela urina de ratos. Para evitar o consumo de água contaminada, governo e prefeitura uniram forças e fazem a distribuição de hipoclorito nos postos de saúde e nas casas. Essa distribuição é gratuita, nós distribuímos para os 62 municípios do estado cerca de 1 milhão e 300 mil frascos de hipoclorito, que é uma estratégia importante para evitar que algumas doenças, principalmente as doenças diarreicas agudas, que é muito comum nesse período, aconteça e acometa a nossa população. De porta em porta, os agentes de saúde fazem os trabalhos de prevenção em locais emergenciais, orientando os moradores. Principalmente usar aqui, bota, luva, o cuidado também com os alimentos. Porque eu já vi um rato morder uma criança do outro lado ali que passou mal. Algumas pessoas passam mal, outras não resistem. Este ano, houve registro de mortes em vários municípios amazonenses por conta da subida das águas. Só no primeiro semestre deste ano, nove mortes foram registradas aqui no Amazonas, devido a animais peçonhentos que são levados até as casas por conta da subida das águas. Um desses casos foi aqui na capital. Uma criança de cinco anos de idade que foi picada por um escorpião dentro de casa, em uma área alagada e não resistiu. É assustador, é barata, é rato, é jacaré também, aquele pirarucubóia que chamam, né? A gente vê à noite também, né? Para evitar que o pior aconteça, é preciso redobrar os cuidados, principalmente com crianças e idosos. Tem que redobrar os cuidados, não pode jogar lixo na água, né? Por todos esses bairros de Garapé que a gente anda aí pelas ruas de Manaus, a gente vê muito lixo, muito acúmulo de lixo nos arredores das casas. Então as pessoas precisam ajudar a manter limpas essas águas, até para afastar esses animais peçonhentos, né? A gente viu aí o quanto de mortes foram registradas, não só aqui na capital, mas também no interior do Amazonas. Você já pensou uma criança de cinco anos morrer por causa de uma picada de um bicho? É um absurdo, né? E olha só que perigo para a saúde. Uma empresa foi flagrada descartando lixo de forma irregular em calçadas na zona sul de Manaus. O detalhe é que o tipo de material despejado só poderia ser depositado em aterro sanitário. Eu vou mostrar aí para você. As imagens mostram o caminhão da empresa Recicla Manaus, que trabalha com a coleta e o descarte de resíduos sólidos, jogando esses materiais em calçadas na avenida Duque de Caxias, Praça 14, bairro da zona sul da capital. Note que o caminhão fica parado por um tempo de um lado da via com um funcionário na porta que joga o lixo no local e depois parte para o outro lado da rua, fazendo o mesmo descarte irregular. Ao jogar o lixo em via pública, a empresa até reduziu custos, mas cometeu um crime ambiental gravíssimo com riscos à saúde pública, já que não se trata de um lixo comum, e sim de resíduos sólidos. Todo o material recolhido deveria passar por um processo de reciclagem e separação antes de ser descartado no aterro sanitário de Manaus, na rodovia AM-010, ou antes de ser entregue para incineração em empresa especializada, o que não aconteceu. E isso contribui para a proliferação de doenças. Nossa equipe de reportagem procurou a empresa no local indicado pelo CNPJ. O endereço da empresa Recicla Manaus, identificado no CNPJ, é esse aqui, onde nós estamos, rua Bernardo Ramos, no centro da capital. Mas nem o número, e muito menos a empresa, existem por aqui. Há dois anos que o senhor está aqui e nunca ouviu falar na Recicla Manaus? É Bernardo Ramos aqui. Não existe essa empresa. Está aqui nessa rua, não existe? Não tem, né? Está ok, obrigada. Olha só, gente, esse descarte de lixo é algo extremamente perigoso e essa empresa, ela recebe, ela ganha para jogar esse lixo, primeiro para separar, depois para fazer toda essa reciclagem e jogar esse lixo de forma correta é o que deveria ter sido feito no aterro sanitário. Agora, chegar no caminhãozinho aí, como a gente mostrou, a gente tem as imagens aí, mostra aí para mim, Gesiel, jogando no meio da rua, aí na calçada, e tem mais, não foi só desse lado da calçada, não. Não satisfeitos em jogar desse lado da calçada, depois eles atravessaram a rua e ainda jogaram do outro lado da calçada esse lixo que se entrar em contato aí com uma pessoa pode causar problemas graves à saúde, né? Eles quiseram economizar no dinheiro, mas causaram um crime ambiental gravíssimo aí, um crime de saúde pública que a gente espera que isso possa ser investigado e que essa empresa possa ser punida aí, para que, até sirva de exemplo, para que outras empresas e para que a própria empresa não faça mais esse descarte regular de lixo, né, nas nossas calçadas. A gente acabou de falar aí para a população não jogar lixo no igarapé, aí a gente mostra uma empresa dessa, que é de grande porte, que deveria ter a responsabilidade de jogar esse lixo num lugar adequado e faz um negócio desse aí, ó. É a Recicla Manaus, que jogou aí o lixo de forma irregular nas calçadas, fui lá na Zona Sul, no bairro Praça 14, eu fui de perto lá conferir essa situação. E outra, onde está essa empresa? Porque eu e minha equipe, a gente rodou mais de uma hora no Distrito Industrial, no endereço que estava aí, na internet, na Rua Solimões, tentando encontrar essa empresa e nós não conseguimos. Pegamos o CNPJ da empresa, fomos lá no centro da cidade, aí onde nós mostramos, e estava no CNPJ da empresa aí, esse endereço da Recicla Manaus, até porque a gente sempre ouve os dois lados, a gente foi ouvir a empresa, mas cadê a empresa, meu Deus? A empresa não existe nem no local onde ela está aí indicada no CNPJ, nem no local do distrito onde está indicada pela internet. E aí? A gente cobra a resposta de quem? A nossa produção solicitou uma nota da Secretaria Municipal de Limpeza Urbana para saber aí se eles têm conhecimento sobre esse descarte incorreto de resíduos feito pela empresa Manaus Limpa. Mas, infelizmente, a gente não recebeu resposta até o fechamento dessa edição. A gente solicita, a gente pede mais uma vez, semulsp, secretário, manda uma resposta para a gente, porque esse é um crime de saúde pública. E olha, a gente está de olho, a gente vai continuar acompanhando o trabalho aí dessa empresa, o trabalho mal feito, diga-se por sinal, dessa empresa que leva risco à nossa população. A gente vai continuar de olho acompanhando esse caso para mostrar para você e para cobrar das autoridades uma investigação para que isso não possa se repetir. A gente está de olho e vai mostrar ainda mais na nossa programação e nos outros telejornais esse caso aí dessa empresa que descartou resíduos sólidos de forma irresponsável. Olha só, a gente vai mudar de assunto agora um dos animais mais simpáticos da floresta Amazonas, que é o macaco barrigudo, infelizmente, corre o risco de ser extinto até o ano de 2050. O desmatamento acompanhado pelas queimadas e também pela ação de caçadores ilegais está entre as causas que dá a degradação aí dessa espécie. Infelizmente, essa espécie corre o risco de extinção, é o que a gente vai ver agora na reportagem. O barrigudo está perdendo o habitat para queimadas e desmatamento e pode desaparecer da floresta amazônica. Atualmente é encontrado no Peru, Bolívia e na Amazônia brasileira. A estimativa de pesquisadores do Instituto Mamirauá é de que o macaquinho peludo e de formas engraçadas vai ter seu espaço nas matas, reduzido em até 59% até 2050. O Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas detectou nos seis primeiros meses deste ano mais de 58 mil hectares de áreas desmatadas apenas no sul do Amazonas, no chamado Arco do Desflorestamento. Aqui na região metropolitana já realizamos oito operações para coibir esse tipo de crime e vamos dar continuidade. O nosso monitoramento vai estar sempre ativo para identificar desde pequenas áreas, a partir de um hectare até 100 hectares, 200 hectares, a gente vai estar identificando por meio do nosso monitoramento. Mesmo as áreas protegidas sofrem com o problema. Só em julho foram quase 800 focos de calor dentro dessas áreas. Vale dizer que o uso do fogo muitas vezes é tradicional na agricultura, agricultura familiar, e a gente também tem orientado para evitar o uso do fogo e quando usar, fazer todas as medidas de prevenção para que esse fogo não se espalhe. Além do desmatamento que pode pôr fim à espécie, o macaco barrigudo ainda sofre com uma outra situação, o tráfico internacional de animais. Está cada vez mais difícil de encontrar ele na natureza. Aqui ainda é possível ver ele bem de pertinho. Davi Tamborini cuida de dois barrigudos no zoológico do Centro de Instrução de Guerra na Selva, o SIGS. Eles foram vítimas de caçadores. O tráfico de animais silvestres é algo extremamente preocupante, algo que com certeza é responsável por boa parte da inclusão de várias espécies nas listas de animais ameaçados. Sem o habitat preservado, o barrigudo que se alimenta de frutos e usa as árvores para se proteger dos predadores, acaba em grave estado de vulnerabilidade. O primeiro estágio antes do grau de ameaça de extinção. A gente torce aí para que essa espécie seja preservada, né? Olha só, você já mandou sua foto? Muita gente está mandando foto. Olha, eu fico tão feliz quando meu telespectador manda foto. Eu quero mais foto. Vou fazer uma pose rapidinho aqui. Vamos tirar mais foto, Ricardinho? Vai aí. Mais uma. Tem mais um bloco para a gente mostrar foto, mas a gente vai mostrar agora, né, diretora? Quem que mandou aí mais foto para a gente? Nessa segunda-feira aí? Eloísa da Raiz. Que linda! Olha, prontinha para ir para a escola assistindo 6 horas de notícias. Já chega super bem informado. O Vitor de onde é? Do Zumbi. Um beijo para o pessoal do Zumbi. Vitor, obrigada pela companhia. Quem é esse? É o Marcelo. Marcelo Adriano está com a gente também. Olha, já trabalha. É de onde? Do Adrianópolis. O Marcelo do Adrianópolis já está aí, ó, trabalhando e ligadinho na gente. Mais um estudante. Quem é? Andreu. De onde ele é? Não entendi. Armando Mendes. Andreu do Armando Mendes. Um grande beijo para o pessoal do Armando Mendes, que sempre está com a gente também. Alain é de onde? Alain do Jorge Peixeira, nosso querido bairro da Zona Leste de Manaus. Alain, um grande abraço, ligadinho com a gente. Olha o Flamenguista aí. Como é que é o nome dele? Não entendi. Ó, está aí mais um telespectador com a gente. Ergeu, é o Ergeu. De onde que ele é, Manu? Nova Floresta. Ergeu do Nova Floresta com a gente aí. O Flamenguista ligadinho, já bem informado. Olha que coisa linda. Quem é ele? Cauã de onde é? É do Zumbi dos Palmas. Olha o pessoal do Zumbi está ligado, né? Cauã está esperto hoje aí, já pronto para ir para a escola. Obrigada pela sua companhia. E eu quero mais fotos de quem está com a gente aí, tomando esse café da manhã gostoso nesse início de semana. Porque eu vou mostrar mais telespectadores no próximo bloco. Agora são 6 horas e 45 minutos. Não sai daí não, hein? Que a gente volta já, já. Música Legenda Adriana Zanotto